Fica de espera o Adrecha, vamos ver o que está lá, salvo o Paulo Andrécha, 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 que a gente tem que nos levar a falar. O árabe que eu não parei a vocês, que são imigrantes, imigrantes e infestas para essas três seguintes. Vocês são os maiores representantes da vida do Senhor. Os geradores que se colocam filhas de Deus, membros da igreja do Senhor. Por exemplo, logo no final, o final da cruz de Jesus. O padre da Patria, no final da cruz, na cruz dos três anos, depois do pai, e os padrinhos também, falam-se na aula da cruz dos três anos, com alegria, e os de apoio na comunidade dos três anos. O padre da Patria, e os de apoio na comunidade dos três anos. Oi, Vinícius. Tira a foto. E os de apoio na comunidade dos três anos. Agora já era. Espera aí. Amém. 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 Deus, suas aulas do padre, estalagem dos dois ou três anos. Hoje, vocês dão o maior presente a essas três filhos. A primeira coisa que nós vamos guardar no coração. O que vocês estão fazendo hoje, um Glen, um paz além de vocês. Estão rindo ou não. Estamos interessados. e pede uma graça para vocês, a graça do Santo Babismo. O Babismo nos toca em todos os outros. Primeiro, o Babismo nos faz fixos de Deus, condições necessárias para ser feministas, só pelo Babismo. Enquanto os três não são batizados, só criação, mas não são para isso assim, só podem ser espíritos depois que estamos batizados. Somos espíritos de igreja, depois, mesmo que uma igreja, a igreja não é do Evangelho Espírito Santo, a igreja é glória, pouco de igreja batizada. O Babismo nos faz. Por isso que vocês estão aqui, para de igreja e para a igreja. Segundo, um aberto batizado, 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 batizado. Não existe em dois vezes, dois abertos, como se o colégio fez. Uma vez que o pai se mora de barulho e depois de voltar na escola, me aceitar de adulto e vou ficar ficando em dois anos, hoje, eu já tirei para o coração das crianças, que não precisava deixar o presente de casas, o livro de poderes de mamãe, porque se ela puder, não precisava que você não se tivesse. É na fé do pai, do Padre e da Matrinha, que é esse criança que só deve fazer para sempre. Uma vez que você vê, o filho de Deus vai dar. Agora, se você vê se comportar como filho de Deus, é outra história. Se você vê como membros dessa igreja, é outra história. E tem muita gente que foi batizado nessa igreja, é filho de Deus, é Deus, é essa igreja, vive, se comporta, faz e age como se Deus não existisse. O povo simples vai dizer, aliás, um cavalo batizado, que é esse que quer dizer, um cavalo batizado. A arte se comporta como se não fosse de viver como se Deus não existisse. Por isso, a terceira música é Padrinha da Matrinha. Fica de pé. Padrinha da Matrinha da Matrinha. Um salto de palmas para o Padrinha. Um salto de palmas para o Padrinha. Padrinha da Matrinha. Tome consciência que hoje você ganha uma filha, uma filha e um filho. Nasceu da família da Matrinha. Mas o Padrinha da Matrinha. Tome consciência do papel de ser Padrinha. O texto do Ministério, o registro do Ministério da Matrinha, a vida do Ministério, a preocupação que tem que ter com as crianças. Não há preocupação financeira. Isso é o pai da família que tem que exagiar a minha filha. Por isso, o contato do mundo. Porque tem gente que chama o prefeito, o governador, o padre da Matrinha da Matrinha para ser Padrinha, que tem que ter com as crianças que vão ligar para a minha filha. Não é essa a tarefa do Padrinha da Matrinha. É educar a fé. Guiar o caminho de Deus para o caminho do bem. Meninos, não ferem a sua pessoa. Olha o respeito para o seu pai e para a mãe. A vida de fé, a vida de Deus, a vida de Deus. É isso a tarefa do Pai e do Padrinha. Por isso, o respeito do seu pai, deixe-me a vida sobre o mundo. Desaparece. Nunca se preocupa. E vai me auxiliar. O auxiliar do nosso Pai e do Padrinho, nem dá bem. E o pior, tem que os pais de mal para avisar que vão sair da igreja, a nossa família da cabeça e a de mal do outro. Não. A família de vocês hoje fica maior. E, na nossa parte da família, também com vocês, a família fica maior. Porque agora eles começam a fazer parte da família. Parabéns a todos. Deus abençoe. Que essas crianças, na vida dos pais e dos padrinhos, vejam benção de Deus. Benção de Deus. Que essas crianças possam crescer. Não só a vida dos padrinhos, mas também a sabedoria e graça, diante de Deus e da vida da humanidade. Amém? Amém. 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 Ai, você fica ali, ó. Na hora que ele pô, você vai lá e vai ficar foda. O Cristo salvador vive em sua força e ele perece em sua vida, quando ele te olha o pereza em seu tempo. O Cristo salvador vive em sua força e ele perece em sua vida, quando ele te olha o pereza em seu tempo. O Cristo salvador vive em sua força e ele perece em sua vida, quando ele te olha o pereza em seu tempo. Deus, que a luz seja no mundo, abençoa esta água, na hora que os crianças serão batizadas e na terra da graça do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 . 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 e o Espírito Santo, as contáguas, o Espírito Santo, para que partirem da missão de Cristo e o sacerdote de Manoel em Cristo. Agora as crianças fazem parte do povo de Deus, sim os passos de Jesus, e permaneçam em mais sempre. Amém. Quando fazem, como se atendem as crianças com o olho do príncipe, os padrinhos atendem a terra e levem a terra. Os padrinhos, os padrinhos, os padrinhos... Vai lá, ô Felipe. V. A V. A V. 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 A V. 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 Amigos Olhem para vocês Segura o pai e a mãe Segura a perna com a marinha Com a criança Cuidado, dá-me colocar a mão Agora você olha para a criança Diz o nome E depois o nome Receba o avô de Cristo Podem ver? Receba o avô de Cristo Receba o avô de Cristo Dresda Maria Clara É o ônibus que foi iluminado por Cristo Para ser o avô de Cristo Com as outras E depois os meus pais A fim do caminho Como o Espírito E o Espírito de Jesus É fatal O Senhor fez o estudo ouvindo o outro falar Logo que você vai devolver o seu apesar da fé Para a glória de Deus Pai Amém Seja o avô de Cristo E o Celso É fatal O papel de Deus Lá é de Deus O Zeppelin A glória de Deus O Celso Quem não tem, pode trazer a atenção de uma outra ministra para fazer a contagem. Se tem, vou garantir a mensagem para a gente assistir. Comparação, apresentação. Senhoras e saudades, nós nos comparamos a Lisma, Maria Clara e Saúde, nesta manhã, a gente vive com a sua proteção. Ave Maria. Senhoras e saudades, Senhoras e senhores, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhoras e senhores, o povo, o povo, ele está no meio de nós. Venha sobre Deus, o Senhor é o nosso Pai, Cristo e o Espírito Santo. Amém. Maria Clara, bendito do Padre, Deus te proteja. De novo, bendito do Padre. A mão direita, Mãe. A mão direita, Mãe. Deus te abençoe. Direita bendito do Padre, a mão direita bendito do lado. Vem em frente. Deus te abençoe. Agora, os pais, os pais, os pais, a primeira vez, que dão preenca a nossa filhada. Vem em frente aos Senhores de umard e as suas filhadas. Vão tol gute palmas aos pais, São ahote, Cabrinho. E o بعد está ponsento, estamos đang tunhados. São nogrino, Am dominance, niec道as, Anandes, Não do fruto do 163, A ver se tinha que ir para a espada, a ver se tinha que ir para a espada, e a vengança de derrubar, que há mais uma lança, uma chave, uma chave, uma chave, uma chave, uma chave, uma chave. Opa! Opa! Paulo, pede para o irmão bater a foto na câmera, enquanto ele tira com o celular. Ele não vai bater os dois ao mesmo tempo. Pede para a irmã tirar a foto, o Vinícius não vai bater com a foto. Ele vai tirar com os dois ao mesmo tempo? Vai mãe, deixa ela, leva ela. Só não fica na minha frente. linda vai aprender a prospects, para fazer isso. Calma, Danama, então vai te apresentar para a화. Obrigado.